Então vamos lá, match aqui pelo grupo Ches aí contra o grande Pedrão aí de Brasília. Vamos iniciar aí com o E4. A francesona do Pedro aí. Jogar aí a variante Tarrax. O Pedro geralmente joga cavalo C6 aí. Já jogamos algumas vezes aí. Hoje ele jogou uma variante C5, mudou um pouco. Eu gosto de simplificar, porque essa variante aqui geralmente possibilita que eu consiga rocar mais rápido. Tomou de dama, geralmente muita gente toma de peão. Temporariamente estou entregando o peão, mas eu vou recuperar esse peão em breve, sem maiores problemas. Ganhou aqui um tempo na dama, meu roque está pronto. E se as pretas tentarem manter esse peão, às vezes vai pagar o preço aí de manter o rei no centro. Tem que ter cuidado em tentar manter esse peão aí. Vamos ver aí a escolha dele. Tecnicamente eu até não conheço muito bem essa variante do ponto de vista teórico. É, mas vamos seguir aí com tranquilidade. Eu tenho que recuperar o peão. Aqui eu vou tomar de cavalo também. Tentar manter as damas. Acho que eu já joguei algumas vezes essa posição aí tomando de dama, mas eu vou tentar manter um pouco. Até para buscar mais iniciativa, jogar c3 para ganhar a possibilidade de tirar a dama e não trocar. Quero buscar um pouco mais de iniciativa. Bateu no bispo. Bispo b3 mais sólido. Peça sempre bem defendida. Bispo d3 também é legal. Miro rei. Ameaçou meu peão de h. H é uma forma aí de desenvolver com ganho de tempo. Vamos avaliar aqui brevemente. Eu cogito. Eu chego a cogitar a entrega, a sacrificar esse peão aí, né? Temporariamente. Com torre 1, bispo toma rei h1. E tem que ver o que ele vai fazer com o bispo. Estou jogando aí alguma coisa como g3. Ainda um tanto desnecessário. Vou jogar o simples h3 mesmo. Tá bom. Mas tem que ser pensado. Acho que é uma possibilidade que às vezes pode existir. Principalmente se for um computador. Meu plano agora realmente é passar a dama. Bispo g5 é para tentar ganhar algum tempo aqui. Acho que ele não quer enfraquecer a estrutura de peões do rei, né? Vou deixar o rei dele seguro. E... Diante dessa ameaça eu devo estar ganhando algum tempo. Cavalo d7. Olha, começou a ter a aparência que funciona em cavalo por e6. Mas a dama está defendendo ainda bem. Essa manobra é legal para jogar um cavalo na casa e5. Ainda não gostei muito nas casas da dama. Vamos jogar torre 1 mesmo. É típico, aumentando essa pressão aí no ponto e6. Defendeu. O bispo agora acabou mirando o rei. Faz a minha dama ter casas mais agradáveis. Que só dele mexer na estrutura por causa de dama h5 acaba sendo um pouco benéfico, né? Faz a troca dos bis de casa preta ser sempre ruim, né? Se a gente já tiver feito ele jogar o g6. Acaba sendo mal essa ideia. A gente fica cutucada. O mais que possa estar debilitando não é tão ruim. E no fundo está faltando jogar b5 e b7, né? Mirando o rei branco. E a torre ainda não pode ir na casa d8, né? Mas... Preciso jogar b5 e b7. Colocar todo mundo em jogo. Esse lance... Um tanto... Um tanto agressivo, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes pode criar fraqueza aí. Bem perigosa no rei. Parece que está tudo certo no momento. Calcular brevemente dama h5. G6 forçado. Acho que eu não posso sacrificar completamente furado. Porque tem dama g7. Após bispo g6. Então toma, dama, toma. Dama g7. Furou. Não conquistei nada. Eu não queria voltar o bispo para h4. Parece estranho. Mas também não queria só põe e3 e matar um pouco à toa. D2 é uma casa muito feia para o bispo. É o bispo e3. Tem que voltar. E5 no cavalo. Era algo já... Até num certo ponto aguardado. Tem que voltar o cavalo. Não tem jeito. Se avançar o cavalo volta para a mesma casa. Não deve ser uma ideia muito agradável. Cavalo d2 parece feio. Mas ele mira e... E4 se é 4. A dama continua conectando com h5. Não que eu queira dar mate. Mas ativar a dama. Fazer ele mexer um pouco no rei. Pode ser alguma ideia aí bem-vinda. Torre na frente lá. A dama tem que tirar. Primeiro eu vou forçar o g6. Vou forçar algum evitamento. Volto um pouco a dama. Perder a dama não devo perder. Não quero dama h6 por enquanto. Vou deixar aqui. F5 já bem agressivo. E eu acredito que pode. Sem tantos problemas. Torre F7. Eu vou colocar minha última torre em jogo. Esse era o meu grande objetivo desde o início. Agora é hora de atacar. Terminei meu desenvolvimento. Esse pionzinho aqui se tomar. B3 e... Confusão. Não acho que seja tão agradável. B4 também não é tão bom. Porque eu enfraqueço o pion de C3. Fica um alvo com as pretas. Aqui eu tô pedindo acelerar um pouquinho. O tempo tá andando. Vou jogar sólido. Defender esse pionzinho aí. Não, mas não foi bom, né? Cavalo de 3 é duro. Acho que tinha que ter sido um cavalo de 4. Mais agressivo mesmo. Demorei um pouco pra perceber. Tá meio forçado. Cavalo de 4. Fazendo uma pressão no ponto F6. Tô atacando a torre. Pre-move, né? Ele vai ser meio que obrigado a tomar. F5 parece ser bem lógico. Mas tem cavalo de 5. Então tem que calcular. Tem problemas aí se jogar eles. É, tá apurando. Tempo é fator. Não tem jeito. Ameaçou um F5 aí. Perigoso. Um bispo H6. Vou combater o F5 com o cavalo de 5. Pode parecer arriscado. Mas acredito que eu possa. Tem alguns temas em cima da posição do rei ainda. Tô meaçando inclusive o cavalo por E6. Tome a dama ou toma a dele. Tem uns temas aqui. Ele acabou até tomando. Esse dama é 7. Perdeu. Leva esse na hora. Posto torre. É, acho que complicou um pouco aqui. Depois desse dama começando o mate. Cheque. Não passa de cheque. Tá caindo no mínimo alguma coisa. Mas acho que aqui foi, né? Não tem defesa. É, foi uma partida bem equilibrada aí. E mate, né? Então, o médio de jogos são quatro partidas. Então, por enquanto aí, um a zero. Tem mais três jogos pela frente. Abertura inglesa. Variante simétrica. Vamos ver a escolha dele. Cavalo C6. Tentar reforçar aí o domínio do ponto D4. Senão o branco joga muito rápido, né? Necessário. Aqui, contra a Roque. Eu vou utilizar uma variante mais tranquila, que vai ser com G6. E5 também é bem jogado nessa posição. Esse fianchetto aí é meio chato. E... Vamos ter que trocar. Tirar aqui da linha um pouco, né? Tirar a torre do ponto. Quero jogar B6, deixar espião sólido. Na primeira, eu vou jogar bispo aqui, ameaçando dama D7. Trocar o poderoso bispo de G2. Seguindo aí a ideia inicial. Também tem um... Um ameaçador aqui, né? Nesse dama... Que é forte. É o problema de não possuir bispo. Ameaçou um cavalo aqui muito poderoso. Por enquanto, o cavalo E6 resolve. No fundo, eu não queria trocar o bispo pelo cavalo. Mas parece que vou ser obrigado, né? É, vamos ter que trocar. Ficou muito perigoso aí esses pulos aí de cavalo. Fiz uma pressão aí sobre o bispo. Parece que deu pra capturar. Fazer essa troca. Porque se tirar o cavalo por E2, decisivo. O cavalo E5... Inicialmente não assusta tanto. Geralmente é uma forma de jogar esse tipo de posição. No fundo, acho que agora deu uma engolada. Mas eu acho que eu cheguei a ficar levemente inferior. Uma forma interessante, às vezes, é através das trocas. Por exemplo, buscar um final. Pode ser uma forma de jogar também. E avaliar bem essas trocas. Que peça que prefiro manter. Quero manter o bispo. Quero manter o cavalo. Isso tem que ser bem avaliado. Eu acho que eu vou tomar o bispo. Aí dá uma igualdade... Boa na posição. Vou atacar a dama. Tentar ganhar o tempo. A dama E3 é ruim, naturalmente, que perde qualquer cutucada no cavalo. Acho que não seja um bom lance. Mas não estou vendo outras grandes jogadas, não. Acho que eu preciso defender esse ponto aí. Meio que forçado. Ficar a dama feira. Eu vou jogar um F6 pra jogar E5. E manter esse cavalo bem posicionado. Tirei o cavalo E5 dele também. Está manobrando a peça. O cavalo F3 aí pode ser um lance... Uma tentativa aí do branco. Eu joguei E5. Dominei um pouco. Essa é a questão central. Vou jogar essa torre aqui. Se tomar de cavalo, o peão toma com pressão no ponto. E2, né? Pre-move pra adiantar. Ele está apurando um pouco no relógio. Isso é bom. Isso ajuda. Vou preparar um A5 também. Porque B4 pode ser uma jogada sempre curiosa. Mas que está dando um peão. Ajuda o branco a lutar pela coluna aqui. Então, já prevenir essas ideias é bem-vindo. O A5 aqui pra garantir. A3, A4 cai o peão. Não pode. Acabou trocando. Agora existe uma pressão em cima desse peão. Nada muito grave, né? Nada assim, mas... Incômodo, né? Existe um incômodo. Existe um problema aqui no peão de E e de D também. Então, torre E5... Vou jogar torre E6 pra poder dobrar com pressão ali. Ele tem até um E4 direto ou mais tarde, né? Se eu não quiser tomar em passão. Mas vamos dobrando. Vamos pondo pressão nesse ponto. O peão de D3 ficou fraco, naturalmente. E aí, eu vou aceitar. Não pode tomar de peão. Tomou de Dama. Criou uma debilidade em D3 aí perigosa. Vamos caminhando pra um final. Fazer um pré-mul. Acho que não vai tomar. Vai dobrar as torres, né? O mais aguardado. Mas já vamos nos preparar aqui para eventuais jogadas. Agora eu vou jogar um sólido rei de E7. Com calma, avançando. Vai cair no final de Damas aí, bem duro. Se trocar as duas, vamos jogar esse finalzinho de Dama. Ele não quis. F5, né? Foi bom num certo ponto pra ele que abriu, mas não rei, né? Fiquei com o rei um pouco mais exposto. Acho que foi o... Dama G4 foi uma boa jogada. Vamos trocar. Vamos trocar mais um pouco. E no final de Dama, posso centralizar o rei sem medo, que é necessário. Ameaçou alguma coisa com Dama Check aqui. Não assusta tanto essa ideia. Vamos tentando progredir. O final de rei peões, acho que o meu rei está mais... Está mais aqui centralizado. Pode fazer a diferença. Calculando o rei E5. Dama Check, rei C4. Dama Check, rei E6. Bate no ponto. É, jogar de forma mais... Mais agressiva. Acho que é necessário. Você quer vencer. Forçado. Acho que vai vir esse. Está apurando bem no relógio. Isso faz a diferença. Tem que sempre observar esse fator. Vamos ver. V5 é chatinho, mas aí C7 resolve. Jogou um pouquinho diferente. Jogou com a Dama A6. Acredito que eu tirei os principais check em A8. Não assusta tanto. Vou poder jogar rei B5 e invasão. Acho que foi duvidoso esse Dama A6 ali. Acabado o check de Dama. De peão só vai enfraquecer a estrutura. E o rei vai lá investir. Opa. Troquei as damas. Hum. Vontade a gente trocar essas damas. Check. Dama toma. Rei toma. Rei F3. Eu preciso proteger esse lado. Continuar investindo com o rei. Acho que está de bom tamanho. Pode parecer estranho. Mas meu rei está até bem colocado. Bateu em H. Jogar H5 por segurança. Minha Dama está bem posicionada. O tempo está apurando. Isso no fundo faz uma diferença gigantesca em uma disposição como essa. Dama F3. Aguardava algo como esse. Vamos embora investir no peão. Tomar cuidado para não levar um perpétuo. Dama lá. Centralizar a minha Dama novamente. Dama check. Agora calcular se posso tomar ou não. Toma. Check. Rei aqui. Check. Não. Perpétuo não tem. Não. Está tranquilo. Forçado. Agora. Se tomar. Mas já seria bem ousado. Boas chances de perpétuo. Eu vou jogar esse tranquilo. Estou com um peão a mais aqui. Muito apurado no relógio. Então nada de desespero. Deixa ele desesperar. Vou jogar esse tranquilo. Achou um check aqui. Esse aqui eu vou levar mais um. Dama C6. Dama E2. Não. Vamos lá. Vamos investir. Tem que tomar esse peão aí. Tem jeito não. Só manobrar direitinho que vai ganhar. Eu não estava querendo entrar nessa complicação toda não. Mas. Eu já visualizei que vai ser meio que forçado. Não tem jeito. Acabou tomando também. Vamos capturar mais um. Ok. Check. Ele tirou de possibilidades aí de check. Jogar aqui. Acho que é bem seguro tirar as casas chaves. E caiu o tempo. Mas estava com o peão passado aí. Tendência. Eu acredito que era vencer. Mas afinal é duro. Então 2x0. Partida 3. Se eu conquistar aqui. Pelo menos um impacto. Eu já passo aí de fase. Vamos repetir a tarraxa. Ele jogou a mesma variante. Bora. Vamos jogar a mesma variante. Foi uma partida até complicada. Eu jogo 1. Vamos lá. Eu tinha jogado o C3. Para segurar o cavalo e tirar a dama. Dessa vez eu vou realmente. Mirar o rei. Eu vou trocar o lance. Eu não vou repetir o B3 não. Já vou mirar a ala do rei aqui. Acho que pode ser mais incômodo. Eu senti que os poucos temas que eu tinha na casa D6 eram muito fúteis. Muito bobinhos. Acho que agora ele jogou igual eu aguardava. Vamos agredir o cavalo. Para causar algum problema. Hum. Deixei passão empática. Bispo E5. Duplo. Com certeza isso era bom. Esse bispo cheque rei e sai. Não acho que seja ainda tão bom essa evolução por preto. Tem um intermediário. Bispo cheque. Bispo toma. Pião toma cavalo duplo. E cheque de bispo é intermediário. Mas não acho que está tão bom assim. Aqui tem um tema próximo. Bispo que é um toma cavalo duplo. Vamos jogar o torre 1 mesmo. Cria pressão aqui no ponto E6. Se roque tem o mesmo dama H5 enfraquecendo o rei. Bispo D7 perigoso. Está pedindo para levar um tema aqui na casa E6. É. Está um pouco perigoso essa posição. Dessa vez está. Bispo D3 parece que teve mais sentido mesmo. H6. Ccavalo toma B6. Cp1 toma bispo cheque. Rei e sai. Aqui está pedindo alguns temas na posição. Não vou fazer esse aqui. Se parece intuitivamente. Acho que eu vou causar muita confusão. É meio estilo de jogo também. Eu gosto dessas. Dessas complicações. Vamos lá. Está com cara de ser bem furado Não aceitou Estranhei um pouco Quando o jogador sacrificar E você não vê nenhuma variante Concreta Toma logo Eu não tinha grandes variantes concretas Mas eu sabia que eu tinha compensações Complicações Mas tem que aceitar Tem que tomar Não tem jeito Tomar esse aqui Muito feio voltar o base para defender Só um peão Eu preciso defender a peça Isso sem dúvida é necessário Voltar esse bispo aí Tristeza Ah, não vou voltar não Estou ameaçando basicamente aqui Um teminha na casa É o oito mate Se tomar cheque mate Tem que desenvolver o bispo Desenvolver o bispo para proteger o ponto Defender o dama f3 Se tomar o bispo duplo O garfinho aqui Vou tentar sustentar o máximo que eu puder Sem voltar E jamais vou voltar esse Nunca Esse não Volto para outro lugar Mas esse eu não preciso de jogar Vamos lá O que fazer agora Acho que eu vou manter o incômodo aqui em h4 Senão isso não me assusta tanto G5 Só piora esse rei aí É mais aquela alternativa Tudo ou nada Estou com um cavalo f5 Bem interessante Confesso que deve debilitar um pouco o rei Pedindo Mas está pedindo Para jogar um dama f5 E g6 E eu recuo a dama de novo Mas já furou buracos Muito compreensível A ideia desse lance É para passar A torre aí para o jogo Vou ganhar um tempo em cima desse bispo Dama f5 é tentador Mas Acho que ele não quer deixar o trocar E dar uma espetada aqui Então se torre aqui interroga Cavalo toma bispo Dama toma bispo g3 Com vantagem material D4 não existe Porque eu ameaço imediatamente Mate E depois eu tomo esse pião aí Fácil É, ele insistiu no d4 É sem mate É hora de se defender G6 E aí uma defesa que a gente aguardava Está caindo o pião Posso tomar com muita tranquilidade o cavalo Mas eu tinha reservado esse troque aqui Como eu tinha comentado Cavalo toma dama Toma espeto E se me ameaçar mate Eu tomo direto Está defendido Pela dama de g4 Não existe mate Na posição Ganhei material aqui Pronto Mate defendido A situação aí Do preto Começa a ficar muito complicado Vou tomar o pião central Porque se não ele avança Esse pião vira um problemão Na posição CH5 dama aqui Não acho que eu vou ter Grandes problemas nessa posição CH4 dama toma cheque E não resolveu nada Vou jogar um Alguma torre na sétima Em breve aqui Esquece dos piões Nem olhe para essas coisas Não pode ser muito materialista Vamos propor troca Estou com uma torre por bispo Troca são bem vindas Aí desistiu 3x0 Acabou o match Foram jogos bem interessantes Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado É isso aí E Ve Fox Ve